Bom dia, gente! Olha lá, CDB Budaká. É sexta-feira, é sábado de feriado, carnaval, gente! Mas tem muita gente que acha que já tá no ritmo de carnaval. E olha só, tá deserto a rua já. Pô, é oito da manhã, tá vazio. Mas, se tu vai sair pra viajar, toma cuidado. E ó, teu carro pode ter estragado, não ter revisado. Então vem aqui, pega uma pecinha aqui, troca, ajeita teu carro pra não ficar na estrada. Gente, tô falando sério, estrada é coisa séria. Já imaginou que tu lá, em torres lá, teu carro estraga 200km de casa? E o que é isso pra tudo isso? Achar um mecânico, né? Estragou as férias, né? Ou o feriadão, o passeio, né? Mas ó, a pecinha, a gente tem várias aqui, precinho acessível. Vamos tá trabalhando até as seis da tarde. Vem, compra aqui, ó. Não tem dinheiro, passa o cartãozinho. Tchiqui! Ó, aqui ó, pecinha, arruma teu carro, vai viajar com segurança. Belezinha!